E FCM3 hoje, sim amigos do canal Ações e Moedas, atenção nos novos estudos, será que ela pode buscar qual cotação, observando também toda a movimentação do gráfico que já vem praticamente aí um mês e 20 dias nesse fluxo, então já vamos aqui debater boas ideias a respeito da cotação da InfraCommerce e FCM3 para que você possa estar vendo aí toda a volatilidade do mercado e claro, o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas vamos aqui detalhando vários estudos a respeito da movimentação que você está observando aqui no canal, toda a nossa cronologia, já há vários vídeos falando a respeito aqui das nossas pimentinhas que estão aí esquentando ou desvalorizando a nossa carteira, então é legal que você possa estar atento a toda a volatilidade como eu falo para vocês aqui diariamente no canal Ações e Moedas, aproveite se você gosta então de conteúdo voltado a parte de ações, parte de fundos imobiliários também, vídeo anterior aqui focado em VSLH11, algumas novas possibilidades para seu estudo, também parte das criptomoedas, Zcash, estamos estudando aqui já posicionado há um bom tempo, a EvoToken também, outra criptomoeda que estamos estudando aqui no canal, já se inscreva, clique principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo e claro também, já dê seu like motivando o canal e já coloque nos comentários como você está vendo essa parte corretiva, então da InfraCommerce, qual a sua expectativa de cotação para ela no médio e longo prazo, no curto prazo, já vamos debater com você aqui alguns estudos, vamos ver se você também está alinhado a nossa expectativa ou se você tem outros números na cabeça, já coloque também nos comentários para que a gente possa então trocar boas ideias com todos os amigos da comunidade aqui do canal Ações e Moedas. Já falando então nos amigos da comunidade, já pegamos aqui para que você possa então estar aí ampliando um pouco mais os seus estudos, por que não? O amigo aqui já colocou Rota da Colina, vem falando aqui, hoje comprei 8 mil, parei por aqui, tenho 32 mil ações, preço médio 1.05 centavos, é comprar e esquecer ela lá, você está vendo? Então cada amigo já tem uma estratégia, está observando qual é a expectativa de tempo que ele quer ver o retorno junto a esse ativo, então você tem que também, antes de comprar qualquer ativo, ver toda a situação na parte econômica que ela está inserida, voltado então a parte também do seu RI, as informações, parte do gráfico no momento, como é que ela está desempenhando a parte também de sua cotação, valorização de mercado, se está ganhando, se está perdendo valorização no mercado. Aqui tem uma informação legal também, como a InfraCommerce já está também junto aqui a Penstock, já está abaixo de 0,99 centavos, você tem um amigo aqui, Wagner, vem falando a respeito também, amigão, quero tirar uma dúvida, meu irmão tem 10 mil ações dessa sequoia, é outra ação que temos aqui em nosso canal, estamos também tomando calor nela, eu ouvi dizer que vai ter um grupamento de 20 para 1, então caso fosse 20 para 1, ela passa a ter 500 ações, é isso mesmo? Sim amigo Wagner, é isso mesmo, só você fazer a parte então de divisão aqui, que seria então 500 ações e o valor que está no complexo, no todo, fica igual, dependendo aí depois a movimentação dela, depois do grupamento, se tiver mais valorização, menor valorização, você estará acompanhando junto ao home broker da corretora de sua preferência, como está a volatilidade, se você ainda está acrescentando perda ou se você já voltou com a movimentação do 0 a 0, está aí também ficando no positivo, o amigo aqui, DX, RLX, isso, ficando num valor mais caro, então aqui é uma estratégia no sentido do valor mais caro, é um valor que trabalhe acima de R$1,00, então cada empresa tem uma estratégia tentando mostrar então a volatilidade, a expressão junto ao mercado financeiro, do financeiro do seu ativo, outro amigo abaixo aqui também, o amigo Michel, vem falando a respeito aqui, tem o 3.600 papéis rumo a 5.000 papéis, aqui também tem um amigo também Michel, base da Alemanha, falando que foi o primeiro a ver o vídeo da E-Cash, logo abaixo aqui temos outro amigo também posicionando boas informações aqui, Alari Figueiredo, tem o 5.000 preço médio de 1.12, aproveite e coloque nos comentários também, se você está aí estudando, está posicionado há um bom tempo, qual o seu preço médio, como eu falo a vocês, qual a sua expectativa, presta atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para você, parte gráfica, e conforme estamos observando aqui, pode ter mais uma correçãozinha? Será? E qual será esse valor? Então já vamos aqui debater também boas ideias, o amigo aqui, Natacer, é uma pimenta chamada perigo, você vai perder o seu dinheiro e já era, tomem cuidado, então ele vem avisando aqui a respeito então da InfraCommerce, abaixo também ele complementa mais ainda, só da gente investidor com muita grana, investindo nas pimentinhas, então aqui o risco retorno está sendo estudado por vários amigos, e claro, como falo para vocês, antes de estudar qualquer ativo, você tem que observar como está toda a volatilidade, se se encaixa ou não na sua estratégia, não saia comprando apenas porque você viu um vídeo de uma pessoa falando a respeito que comprou ou não comprou, porque você é o único responsável por seus investimentos, e claro, você tem que buscar das melhores maneiras, potencializar o seu capital, e não só estar aí no oba-oba, no meio da galera, vamos dizer assim. Aqui, outro amigo já vem falando, o Gemilk Towers, vem falando aqui, boa noite, 14.000 EFCM3, cheguei ao percentual de 1% da carteira, novas compras só para manter em 1% se outro passar o limite estabelecido, é claro, já tem aqui uma estratégia, já tem a sua carteira aqui, um risco retorno bem tranquilo de 1% aqui, acredito que já tem uma estratégia que não irá atrapalhar de forma alguma, o ano inteiro dele já tem sua reserva de emergência, então essa ação pode ficar ali, ele vendo qual que é estabelecido as suas partes, acredito ou não, para estar fazendo um preço médio, ou também, se acontece uma movimentação expressiva rapidamente, pode estar fazendo algumas parciais, porque ninguém sabe o que pode acontecer com o mercado, com essa volatilidade baixa que estamos observando, falei para vocês, há 15 dias atrás, quarta-feira teve uma movimentaçãozinha um pouquinho melhor de entrada de capital, mas foi só ali um pulo do gato morto, porque já 3 dias depois e uma semana referente aí, 4 dias de trabalho apenas que tivemos aí a semana da Páscoa, já foram retirados aí 21 bilhões, então movimentação já deixa a desejar na volatilidade, só mesmo aqui o pessoal dos 3 movimentando aqui, um institucional o outro, fazendo as suas movimentações, suas posições, aqui Elias Guirado, boa noite, eu estou com 4 mil ações, então se o amigo também está com 4 mil ações, vamos aqui já pegando a carteira do canal, para que a gente possa observar como está a nossa expectativa, a nossa volatilidade, no momento da gravação estou agora com o Infracommerce e nossos estudos, aqui junto à corretora de investimentos da Clear, você pode fazer seus estudos, suas compras na corretora de sua preferência, então temos aqui 0,94 centavos, menos 3,09%, então aqui realizei mais uma pequena compra, faltavam aqui 40 e poucas ações aqui, 52 no caso aqui, para finalizar aqui 500 unidades, peguei ao preço médio aqui de 0,95, observando a movimentaçãozinha que tínhamos aqui em mente, como já foi feito no estudo anterior, nossa expectativa, observando que era uma expectativa bem baixa, já coloquei nos comentários aqui, buscar aqui próximo a R$1,00, estávamos aqui em 98, era muito básico, essa movimentaçãozinha desse primeiro candle aqui, mais próximo de topinho para depois, relativamente os demais, e hoje já tivemos aí com essa volatilidade, que estou falando para vocês, junto ao mercado financeiro muito baixo, já buscando 0,94, já inviabilizando esse candle anterior, e aí muitos amigos já perguntando, junto à parte do WhatsApp também, e também meu preço médio está em 0,91 aqui no momento da gravação, então é legal que você possa ver que estamos aí fazendo o teste do lago, pezinho por pezinho aí, bem tranquilo, fazendo nossos aportes, sem muita pressa, colocando um preço que é interessante para nós aqui, um pouco abaixo da cotação, caso aconteça ali uma movimentação de uma agulhada ali, vendedora, poderíamos estar comprando mais algumas, não ocorreu, você vê comigo o que nos chamou a atenção em posicionar aqui, algumas ações para que pudesse ver se vai parar por aí ou não, essa correção, foi junto aqui ao teste então, de uma possível montagem desse fundinho aqui, há um ano atrás praticamente, 11 meses, e aí estamos aqui nessa mesma faixa de cotação de preço, e como você vê comigo aqui então, a nossa expectativa está ficando um pouco, vamos dizer assim, adiada no momento, então agora é legal que a gente possa estar estudando, como estamos estudando uma parte movimentando aqui compradora, estamos aqui observando que o mercado hoje no caso, não é que vai ficar assim sempre, mas mostra para nós aqui mais um pouquinho de correção nesse dia, com toda essa volatilidade, então se tivermos um espirro junto ao mercado financeiro, pode ter mais movimentação corretiva, e aqui já observando um estudo bem curtinho aqui, de movimentos anteriores aqui, apenas se fixando nessa cotação, movimento aqui de apenas 30 dias de movimentação da nossa bolsa, onde a InfraCommerce mostrou toda essa parte de correção, e agora estamos aqui novamente, observando possível movimentação de uma bandeirinha de baixa novamente, será amigos? Então aqui já gosto de estar estudando, chamando a atenção dos amigos, para que a gente possa ver aí, no caso me posicionei em 0,91 o preço médio, muitos amigos perguntavam aí, se eu ia estar entrando ou não, só entrei observando toda essa parte corretiva, a hora que chamou a atenção nesse movimento, mas até esse movimento aqui está sendo testado, já fomos aqui praticamente, vamos sinalizando aqui para os amigos, 1, 2, 3, 4, e já está no quinto dia, já tentando essa movimentação, e aí já fica aquela dúvida, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, será que veremos logo mais a infracommerce, observando as duas pernadas anteriores, jogando ela aqui junto a 0,94, será que podemos ver a infracommerce aí na casa do 0,79, 0,80? Então é, vamos aí observando, se vamos colocar mais alguma estratégia em mente, aqui no canal então, com 500 ações, vou ficar bem quietinho no momento, sem nenhum movimento no mercado, só observando aqui se vai ou não, como eu já falei também em vídeos anteriores, você pode pegar a cronologia nossa, às vezes prefiro pagar um pouquinho mais caro, se for o caso, se mostra para nós, uma movimentação que possa ser sustentada, no médio e longo prazo, no curto prazo, que é o do nosso interesse aqui para esse estudo, mas pelo que estamos observando aqui, podemos estar aí, quem sabe o mercado sempre é soberano, mas vendo a nossa carteira aqui do canal, sofrendo mais uma movimentação corretiva, podendo também no claro, fazer um pouquinho mais de compras, quem sabe, vendo também a volatilidade, quais as informações que vão surgir, se acontecer mais uma leve correção aqui, na InfraCommerce, se acontecer, então já podemos ver aí, que o fundinho anterior aí, já foi rompido, coloque nos comentários, como eu falo para vocês, se você está aí com esses estudos também, está observando, qual a sua expectativa de cotação, para esse curto prazo, da InfraCommerce, até que ela se desenrosque, vamos dizer assim, dessa parte aí, de penistoque, comece a trabalhar acima, da casa de um real, abaixo disso, ela já é considerada, uma penistoque, volatilidade, qualquer movimentaçãozinha, e aí já dá 5, 10, 15% de correção, ou também podendo novamente, já estar aí brilhando, para nós aqui, da nossa carteira, também poder, estarmos vendo aqui, uma volatilidade positiva, neste ativo, então vamos aqui estudando, passando para vocês rapidamente, todas essas informações diárias, e claro, de olho, junto ao RI, de olho também, junto às informações, que vem junto ao mercado financeiro, para que a gente possa trocar, rapidamente, boas ideias, para que você possa então, estar vendo, o que o mercado está achando, da infracommerce, última notícia, você observou comigo, essa aqui, a mais recente, que foi focada então, na troca do CEO, então o mercado, fez sua parte corretiva, e agora estamos vendo aí, que novamente, estamos à mercê, será de mais alguma informação, porque até o momento, a própria ação, não está mostrando aí, uma força compradora, vindo aí, algum institucional, alguma, grande big player, querendo também, montar uma posição, junto a ela, até o momento, da gravação, como falo a vocês, se você souber, de alguma informação nova, referente, a infracommerce, e FCM3, hoje, aproveite, já coloque nos comentários, para que todos os amigos, da comunidade, do canal Ações e Moedas, também, possam estar sabendo, trocando boas ideias, a respeito, e trilhando, sempre, como falo a vocês, com toda a cautela, responsabilidade, no mercado financeiro, a prosperidade, buscando, potencializar, o capital, então amigos, um vídeo bem rápido, focado, obrigado pela parceria, de vocês, até mais.